Existe no coração de cada um uma fagulha de esperança Fagulha que ilumina o nosso futuro E Jesus breve concretizará a esperança da igreja Que é o seu arrebatamento Um dia na face da terra Não hei de ver guerra Matar meu irmão Um dia Não sentirei dores Nem hei de ver flores Pisadas no chão Descansa Minha alma descansa Se Cristo Jesus É tua canção Segue Como a eternidade De felicidade Canta Então Pois dias melhores virão Um dia Não mais as fronteiras Serão as barreiras De cada país Um dia A humanidade A humanidade Achando a verdade Será mais feliz Descansa Minha alma descansa Se Cristo Jesus É tua canção É tua canção Chora Verá Verá Linda Aurora Raiar Raiar Muito além Remida Será consolada Na eterna Morada No império Do bem Descansa, minha alma descansa Se Cristo Jesus é tua canção Segue rumo à eternidade De felicidade canta então Os dias melhores virão Só tenho a dizer, ora vem Senhor Jesus Ora vem, para esse dia raiar A alma do choro, ver a linda aurora Raiar muito a linda Remida será consolada na eterna morada No império do bem Meu amigo, Jesus também abre os braços para você Para você viver esse dia, um dia feliz Descansa, minha alma descansa Se Cristo Jesus é tua canção Segue rumo à eternidade De felicidade canta então Pois dias melhores virão O que você quer dizer, um dia feliz O que você quer dizer, um dia feliz